O assunto vai embora. Você falou que o povo queria mensagem, mensagem de quê? Para o senhor falar alguma coisa para eles. Eles quem? Para todos. Todo mundo? É. Todo mundo é muita gente. Sua mãe já me ensinou que você não é todo mundo. Não, não tem mensagem não. Mensagem de quê? Tipo assim, por exemplo, deixa eu tentar explicar. Alguma coisa, o senhor falar alguma coisa que sirva para todo mundo. É o melhor, a mesma coisa que eu falei. Ela tentou explicar e repetiu a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa. Mas vamos pensar aqui. Vamos pedir ajuda a Cristina. O que eu gostaria muito, vou falar o que eu gostaria, né? O que eu gostaria muito, que todo mundo, todo mundo, né? Muito forte. Que as pessoas fizessem, que tentassem um pouco mais pensar em si próprio e começar a pensar em um conjunto, em uma colônia, em um todo. Porque se nós, Exu, vêm para a terra para fazer uma missão, nós não vêm sozinhos. Vêm com um todo, um povo. E todos nós temos nossos servos que vêm trabalhar conosco, né? Cada Exu tem seu grau de elevação e cada grau de elevação tem uma moral, vamos dizer assim. E se todo mundo começasse a fazer, não só pelo meu lado da cerca, mas pelo seu lado da cerca também, se eu cercar o nosso muro, nós vamos viver bem melhor, né? Mas eu vou deixar a janelinha para te chamar para tomar café ou tomar um vinho, né? As coisas seriam muito melhores do que só pensar, eu vou fazer o meu muro, porque ele é o meu muro e o muro não é seu. Então o que a gente faz? A gente racha o banco, racha o dinheiro e vamos fazer o nosso muro. Então se todos, dentro de um terreiro, tivesse a consciência que se um cai, todos caem também, não ia ter assim. Por que fulana conseguiu e eu não? Por que todos evoluem e eu não? Por que eu estou há tantos anos no centro e eu só estou dando um círculo e não estou evoluindo? Para, pensa, reflita, agradeça também e veja o que está errado na sua vida que você está fazendo para você estar vivendo aonde você está vivendo e do jeito que você está vivendo e a forma que você está vivendo. que se as pessoas parassem de reclamar de tudo, parassem de ver problema em tudo e agradecessem só em estar assistindo aqui ou só em estar acordado e respirando, e muitos que o ano passado, o ano retrasado, se foram, as pessoas viveriam bem melhor. Se as pessoas parassem de pensar só em si, o país, a nação, a terra que vocês vivem, não estaria tão destruída e tão em decadência da forma que está. Por que que em outras terras, outras nações, as coisas vão andando e caminhando para frente? Porque todos nós somos uma corrente, a gente vai balançar, mas o nosso elo não pode arrebentar e quando o nosso elo arrebentar por um deslize, quando eu falo elo, eu falo pessoas, cada elo é uma pessoa. Se um dos elos arrebentar, nós vamos se unir para chamar uma pessoa que conserta, para consertar aquela pessoa que caiu, edificar ela e nós voltarmos a caminhar para frente. Esse é um bom pensamento para unificar uma nação. Esse é o pensamento das formigas. Quando as formigas saem para trabalhar, todas elas trabalham e sempre tem os guardiões que vão atrás, porque elas são fracas e indefesas. Então os guardiões que são os mais fortes vão junto para que se tiver algum problema, vamos lá e vamos resolver. E para trazê-las de volta. Então se toda a força que existe nas nações e que existe no terreiro cuidasse dos mais fracos, as coisas seriam bem melhor. Então cuide dos mais fracos. Quando eu falo mais fraco na questão pessoas, eu falo dos idosos, das crianças. E cuidando deles, você vai ter um bom futuro. Quando eu falo cuidar, eu não falo passar a mão na cabeça. Eu falo edificá-lo com sabedoria, com instrução, com repreensão, mas na dose certa. Tudo isso na dose certa. Então se você faz tudo isso na dose certa, você vai ter um bom futuro, porque os mais novos vão se tornar boas pessoas no futuro. E você vai ter também boas sabedorias, porque os mais idosos já viveram mais do que você e podem te ensinar muito mais. Então se tiver respeito entre essas duas, o meio vai estar bem também. Porque os meios são vocês, que são os adultos. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para todos. Porque se as pessoas pararem de pensar só em si, as coisas vão andar e vai caminhar bem melhor. Tá bom? Só isso. Mais nada para falar. Posso ir embora agora ou não? Chega, né? De mim, por...